Um dos grandes desejos do técnico Renato para a temporada de 2023 é a contratação de Michael. E o negócio, se dependesse apenas do treinador e do jogador, já estaria concretizado. É óbvio que existem complexidades, questões ligadas à punição do Aurilau. Mas quando tudo for liberado, o acordo tende a ser selado. E é por isso que Tygor Jank e eu fizemos um react sobre Michael. Como joga? Como se encaixaria? Se esse negócio der certo, agrega e vale a pena? Depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos de Michael. Então deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla Michael. Michael, Michael, eu gosto demais do Michael. E eu sempre soube que com o Renato, esse nome apareceria na pauta, Tygor Jank. Tu sabe, Matheus, que eu sou um dos opiniões impopulares quanto a Michael. Lá vem aquela nuvem carregada aqui na minha cabeça. Ah, vamos lá. Ah, cara, não me pega, tá? Não te pego, Michael? Tá maluco. O Michael do Goiás, para mim, foi, sei lá, top. Pelé. Top no time brasileiro. É, Pelé. Michael do Goiás, Pelézinho. Mas assim, eu sei que é um jogador... O que me preocupa do Michael, tá, Matheus, é contexto, tá? O Michael, se não estiver em um contexto que o favoreça muito... Verdade. Ele não rende, tá? Ele não é um jogador que chega e resolve em qualquer situação, não. Verdade. Ele tem que ter um contexto muito bem planejado. E eu tenho dúvida se esse contexto, pura e simplesmente, o Renato resolve. O Renato resolveu no Flamengo, né? Esse Michael aí que a gente vai gritar é o Michael do Flamengo. O Michael que, pô, estava numa situação bem difícil lá e o Renato conseguiu resgatar o Michael do fundo do poço, né? Até numa área mais pessoal da vida do Michael, para transformar ele num jogador de impacto dentro do time. E é muito nisso que eu me apego. Eu acho que, como ponta, existem poucos iguais ao Michael hoje no futebol brasileiro, tá, irmão? Pouco. Não, ele tem muito drible, ele tem qualidade na finalização, é fato, é fato. A qualidade técnica do Michael, eu não discuto ela, porque ele faz isso aí, ó, ele vai pra dentro dos caras, ele vai pra dentro dos caras. Ele tem muita inteligência, eu acho, no drible, sabe? Ele para e ele consegue tomar a decisão correta pro drible. Dois, três, meu Deus. É, e a decisão correta pro drible, ele é muito calmo pra driblar, tá? Tu pega ele, para, dribla. Três. E sempre pro lado correto, eu acho ele muito inteligente pra driblar. E chuta bem, ele sabe finalizar. Olha aí. Cara, o que me chama a atenção no jogo do Michael é isso. Ele é muito liso, cara. Ele é ensaboado. Quantas vezes, ó, é um toque pra lá, um toque pra cá, e os caras não conseguem tirar a bola dele. Tu usa muito o termo esconder a bola, né? E o Michael é isso. Sim, ele esconde a bola. E o Michael é o cara que sabe esconder a bola. Mas se for, não tem como, tá? Esse pô é palhaçada, tá? Esse pô é palhaçada. Ele tem muita capacidade de... Ele tem muita capacidade de... E, assim... Eu repito, é uma preocupação em relação ao contexto, tá? É porque é um jogador que não vai vir barato, aquela história toda. Ele é um jogador que não é tão novo que o Michael é 27, 28. Cara, o Michael tem 28. O Michael tem 28 anos. Eu concordo contigo na ideia. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu olho pro que o Grêmio tem à disposição e penso o seguinte. O Michael é outro jogador que chegaria e ninguém discutiria uma titularidade. Eu sei que é uma contratação de risco. Mas qual não é? Sabe? Qual contratação não é de risco? Se é pra arriscar, vamos arriscar num atleta que tá numa idade madura, né? Pô, a gente falou aqui, 28 anos. O Michael não é guri, mas ele não é idoso. Eu falei 28, é 26, tá? É 26, tá? Ele vai fazer 27 agora. Então, assim, o Michael é um cara que... Velho, se der certo, vai compor um dos melhores ataques, talvez, do futebol brasileiro. O Michael e o Michael e o Soares te pegam? Não, não... Vamos combinar aqui. Né? Vai compor um dos melhores ataques no futebol brasileiro. A questão é essa. Vai se adaptar ao estilo, ao modelo? O desafio do Renato é encaixar esse jogador. Porque, hoje, eu não vejo o Grêmio jogando com pontas. Até pela carência de pontas no elenco. Ah, eu acho que o Cristaldo... Mas, vindo o Michael... Como é que é? Eu acho que o Cristaldo de um lado, o Michael de outro e o Soares na 9. E o Ferreira? Ah, o Ferreira. Nós vamos dar um jeito nele, né? E o Ferreira, se o Michael vier, o Ferreira é um grande abraço no banquinho, né? Não sei. Pra mim, o Ferreira é titular do time do Grêmio, tá? O Ferreira, tu acha que é melhor que o Michael? Não, não. Eu acho que é melhor. Eu acho que pode jogar junto. Eu acho que o Ferreira, o Michael e o Soares... Mas é muito aberto, né? É muito aberto. Eu acho que vai ser um Cristaldo ali. Olha aí, olha aí. Falando do jogador... Todos os caras não pararam de dublar até agora. Não, ele não... Ele é abusado demais, cara. Ele é muito abusado. E é isso que me deixa satisfeito. Porque o único jogador no Grêmio, nos últimos anos, que tentou ser isso, foi o Ferreira. Em dado momento, deu certo. Em dado momento, deu certo. Mas foi por muito pouco tempo. Nem o Everton, o Cebolinha, era tão abusado assim com a bola a todo momento. O Everton dosava muito, né? Essa jogada individual. Sim. Eu vou... O Michael é um cara que me atrai, cara. Me atrai como atleta e como ponte. E quando ele tá feio, esquece, né? Quando ele tá feio, esquece. Sabe qual é o detalhe? É que ele tá feio sempre. Sempre feio, né? Tá sempre feio. É um atacante diferente, Tiger. Eu super aprovo esse tipo de... Carisma, Michael. E acho que o Michael tem um pouco disso também, né? Um carisma, um jogador que todo mundo já conhece. Um jogador que precisa da batomar bastante. Mérito total do Renato, tá? Ah, essa negociação. Se o Michael pensa em jogar no Grêmio, pensa em botar a camisa do Grêmio, é mérito do Renato que construiu esse laço com ele lá no Rio de Janeiro. Uma nota para Michael, Tiger Genk. 7,5. 7,5. Pô, eu dou nota 8. Acho que o Michael hoje seria titular na metade dos times da Série A do Campeonato Brasileiro. Ah, sim. Ou mais. Ou mais. Ou mais. Michael não seria titular no Galo. Não seria titular no Flamengo. No Palmeiras. No Palmeiras não seria titular. No Corinthians. Michael seria titular no Corinthians. Não, o Roger Guedes joga mais que ele. Michael seria titular no Corinthians. Não. Bota o Michael e o Roger Guedes. Eu prefiro o Michael. Eu. Eu, né? Eu prefiro o Michael. No Inter não seria? No Internacional. Essa era a minha pergunta. Tu acha que o Michael não seria titular no Inter? Do Vanderson e do Pedro Henrique, não. O Michael do Flamengo não seria titular no Inter? Não seria. Não seria titular do Vanderson. Ai, ai. Nota oito. Nota oito. Eu acho que seria. Eu acho que seria muito titular. Acho que entre Vanderson, Pedro Henrique e Michael, tu vai no Michael. Vanderson, Pedro Henrique e Michael? Eu vou no Michael. Joga um. Vai no Michael. Joga um. E o meu reserva seria o Vanderson. Pedro Henrique tu venderia. Pedro Henrique, se fosse o Inter contratando, eu liberaria. E acho bom jogador. Acho que o Pedro Henrique seria titular no Grêmio. O que é isso? Olha o que ele tá fazendo com a Rafinha. Ele é muito bom. Mas ele seria titular no Grêmio de 2022, fácil. Mas no Grêmio de 2023 que vai se desenhando, não. Eu me rendi durante o vídeo, tá, o Michael? Eu me rendi durante o vídeo. Eu falo que ele não me pega tanto pelo contexto e tal, mas ele é bom jogador, cara. Ele é bom jogador. Ele agrega. Ele agrega muito. Então você aí do outro lado pra deixar a dupla com o 100K. A dupla de 100K. Deixa o teu like, é claro. Mas te inscreve no canal, cara. Te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.